Oi, guys! Seja bem-vindo à nossa aula 5 do tema 2 do caderno do aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa aula 5, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 4. E a atividade 4 diz o seguinte, escreva na forma x³ menos s1x² mais s2x menos p igual a 0, uma equação algébrica de grau 3 cujas raízes são, aqui tem as raízes da letra A, B e C. Bem, se você está acompanhando todas as nossas videoaulas, você então deve ter passado pela nossa atividade 3, certo? E na atividade 3, eu fiz essa atividade em que o processo que foi utilizado nessa atividade 3 pode ser utilizado aqui nessa atividade 4. Então, a mesma técnica, a mesma ferramenta que a gente utilizou na atividade 3, a gente vai utilizar aqui na atividade 4. E você, nós temos, eu vou fazer a letra A aqui e aí, em seguida, você pausa o vídeo e tenta fazer a letra B e C, certo? Então, vamos lá. Aqui, como não tem espaço suficiente, eu vou fazer ela aqui. Então, aqui eu já coloquei as raízes, certo? Da letra A, B e C, para agilizar o processo. E a gente vai começar fazendo o seguinte. Primeiro, a estrutura que ele está falando que ele quer é X³ menos S1X² mais S2X menos S3. E perceba que ele tem utilizado aqui, eu voltei aqui justamente para que ele está utilizando a letra P. Esse P, novamente, eu já expliquei nas aulas anteriores, ele está utilizando o P, esse P, para representar que é um produto entre as raízes R1, R2 e R3. O que é um produto? É a multiplicação. Então, é o resultado dessa multiplicação. Ah, mas eu posso usar, eu tenho que usar o P, eu posso usar o S3? Não, você pode usar o S3, sem problema algum, como eu havia falado nas aulas anteriores. O fato de ele estar utilizando o P é apenas por isso daqui, é apenas por isso. Para representar que é uma multiplicação, que aqui é um produto entre as raízes. O que é, novamente, o que é um produto entre as raízes é o resultado da multiplicação, certo? Entre elas. Então, como eu venho falando nas aulas anteriores, não se aveste porque está usando o P ou o S3. Não importa. O que importa é que você saiba o que é e como usar a ferramenta. Que você entende como funciona essa ferramenta. É isso que você precisa saber. Então, se você sabe o que é o S1, o que é o S2, o que é o S3 ou o P, e você entende como obter isso daqui, é isso que você precisa saber, você chegou no nosso objetivo. Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, então, vou colocar aqui, que o nosso S1 é o R1 mais o R2 mais o R3. A gente sabe também que o nosso S2 é igual ao R1 vezes o R2 mais o R1 vezes o R3. Vou fazer um 3 um pouco melhor aqui porque ficou muito zoado esse 3, hein? Então, agora que a gente já determinou a nossa ferramenta de trabalho aqui, certo? Já que a gente já determinou a nossa ferramenta de trabalho, que são esses caras aqui. A gente já consegue, então, fazer... Opa, aqui eu tenho que arrumar isso aqui. Eu acabei colocando um aqui, que é S3. Eu falei S3, mas eu acabei colocando como se fosse um aqui. Então, vamos apagar isso aqui com cuidado. Tá pra ver toda essa parte aqui. E vamos colocar aqui, então, S3. Eu falei S3 e acabei colocando um. Mas eu já arrumei isso aqui, então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer, então? Primeiro, a gente vai determinar o nosso S1. Então, o que é um S1? Seria 3 mais 5 mais 1. Então, S1 vai ser igual a 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. Então, o nosso S1 vale 9. E vamos destacar aqui, destacar de vermelho, para a gente saber que o nosso S1 vale 9. Agora, a gente vai fazer o nosso S2. Então, o que é o nosso S2? Vai ser 3 vezes 5, certo? Aqui é o nosso R1, certo? O nosso R2 e o nosso R3. A mesma coisa aqui. Eu vou copiar isso daqui, para que você tenha uma visão no alcance e você não se perca. Aqui é o nosso R2 e aqui é o nosso R3. Então, vamos lá. Então, 3 vezes 5, vezes 1. Então, o nosso S2 vai ser quanto? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, continua sendo 15. Então, vamos destacar essa resposta aqui, o nosso S2. E agora, a gente vai fazer o nosso... Opa, opa, opa. Perdão, falha minha. Isso daqui eu estava fazendo já o nosso S3. Espera aí, calma. Não vamos entrar em pânico. Isso daqui eu acabei fazendo o S3. Acabei já pulando já para o final. Vamos de novo. O nosso S2 é o quê? O R1 vezes o R2, que é 3 e 5, mais o R1, que é 3, vezes o R3, que é 1, mais o R2, que é 5, vezes o R3, que é 1. Então, o nosso S2 vai ser igual a 3 vezes 5, é 15, mais 3 vezes 1, é 3, mais 5 vezes 1. 1, que é 5. Então, a gente faz esse somatório aqui. A gente pega, ó, 15, mais 5, dá 20. 20, mais 3, 23. Então, o nosso S2 vale 23. Vamos destacar, então, essa resposta aqui. E vamos fazer agora o nosso S3. Bem, a gente já fez o S3 equivocada lá no passo anterior, né? Eu já me apreciei e quis já fazer o S3 lá. Então, o S3 é o quê? É o R1 vezes R2 vezes R3. Então, é 3, que é o R1, vezes o 5, que é o R2, vezes o 1, que é o R. Então, o nosso S3 é igual a 3 vezes 5, 15, 15 vezes 1, 15. Então, o nosso S3 vale 15. E a gente pode, então, destacar a nossa resposta aqui. Então, o que a gente vai fazer? A estrutura é como é que eu vou, no lugar do S1, eu vou colocar 9. No lugar do S2, eu vou colocar 23. No lugar do S3, eu vou colocar 15. Então, vamos lá. Então, fica x³ menos o nosso S1, que é 9x² mais o nosso S2, que é 23x mais o nosso S3, opa, mais não, menos menos o nosso S3, que é 15. Tudo isso é igual a zero. Então, aqui novamente, ó. Vou copiar essa estrutura aqui embaixo. Qual é a nossa estrutura? Então, o que é que eu fiz? No lugar do S1, coloquei 9. No lugar do S2, coloquei 23. E no lugar do S3, eu coloquei 15. Que foi os resultados que a gente encontrou aqui, ó. S1 é 9. S2 é 23. S3 é 15. E aí, juntando tudo, ficou x³ menos 9x² mais 23x menos 15 igual a zero. Certo? Então, essa foi a letra A. Então, o que eu sugiro? Sugiro, então, como eu fiz a letra A, você já é capaz de fazer a letra B e C. O que você vai fazer é a mesma coisa que a gente fez aqui. Certo? Mesmo procedimento. Se tiver regra de sinal para fazer, você faz as regras dos sinais. Sem problema algum. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora e daqui a pouco a gente volta. Então, assumindo que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer, eu vou continuar aqui com a explicação e resolução. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o S1. Vou fazer de uma outra cor agora. Vou fazer com a cor azul. Então, vou fazer o S1 aqui. que vai ser igual a 2 mais 7 mais menos 3. Então, eu vou fazer aqui todos os passos devagar, quase parando, para que você não se perca. Então, 2 mais 7. Mais com menos é menos. Então, fica menos 3. Então, eu faço essa conta. 2 mais 7, 9. 9 com menos 3. Devo 3, pago 9. Fico com 6. Certo? Então, o nosso S1 vale 6. Agora, a gente vai fazer o nosso S2. O S2. Olha aqui, eu vou fazer de azul e morrer de azul. Então, o nosso S2 é igual a o nosso R1, que é 2, vezes o nosso R2, que é 7. mais o nosso R1, que é 2, vezes o nosso R3, que é menos 3, mais o nosso R2, que é 7, vezes o nosso R3, que é menos 3. A gente agora faz essa conta toda. 2 vezes 7, 14. Aqui, ó. Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. Mais com menos é menos. 7 vezes 3, 21. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, aqui, ó. S2, S2, igual. Eu tenho aqui, ó. Vamos fazer logo essa primeira parte aqui, essa parte aqui, ó. 14. Devo 6. Devo 21. Vou ficar devendo 27. Certo? Aí, o que acontece? Devo 27. Paguei 14. Vou ficar com quanto? Vou ficar devendo 13. Então, devo 13. Certo? Então, o nosso S2 é o valor 13 negativo. Nosso S2 é isso. Agora, vamos fazer o nosso S3, que seria o R1, que é 2, vezes o nosso R2, que é 7, vezes o nosso R3, vezes o nosso R3, que é menos 3. Então, o nosso S3 vai valer quanto aqui, ó? S3. 2 vezes 7. Primeiro, vamos fazer a regra de sinais aqui, ó. Mais com mais é mais, mais com menos é menos. Então, o resultado aqui vai ser menos. 2 vezes 7, 14. Certo? 14 vezes 3. Então, vamos anotar aqui, ó, para você não se perder. Então, isso aqui deu 14. Agora, vou fazer 14 vezes 3. Então, 14 vezes 3 vai dar 4 vezes 3. 12 a 1. 3 vezes 1, 4. e 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Menos 42. Certo? Novamente, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. 2 vai 1. 3 vezes 1, 3 e foi 4. Então, menos 42. Então, agora a gente vai escrever. Substituir, então, o S1 por 6. O S2 por menos 13. E o S3 por menos 42. Então, vamos lá. Então, vou escrever. X ao cubo. Vou copiar o menos, ó. Vou copiar o menos, que é o da conta. E aí, vou colocar o S1. O S1 é quanto? X ao quadrado. Mais, ó. Vou copiar o mais, que é da forma aqui da conta. O S2 é menos 13. Então, eu vou colocar menos 13, que é o S2. Vezes X, né? Então, X vem pra cá. Aí, agora, menos, que é da conta. Vou colocar o S3, que é menos 42. Então, vou ter que colocar entre parênteses também. Tudo isso igual a zero. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu faço a regra de sinais aqui. A regra de sinais aqui. Ficando assim, então. X ao cubo, menos 6X quadrado, mais com menos, é menos. Então, menos 13X. Fazia um 3 melhor aqui. 13X, menos com menos, mais, mais 42. Isso igual a zero. Então, essa é a nossa equação, depois que a gente fez essa conta toda. X ao cubo, menos 6X quadrado, menos 13X, mais 42 igual a zero. Vamos aqui, destacar a nossa equação final aqui, certo? Da letra A. Agora, eu vou destacar da letra B. E agora, vamos fazer a letra C. E agora, você vai apenas conferir o resultado aqui, o que você fez. Então, vamos lá. Nosso S1, primeiramente. Fazer agora de verde. Então, nosso S1 é o R1, mais R2, mais R3. Então, é menos 2, mais menos 3, mais menos 4. Então, o nosso S1 faz aqui a regra de sinais. Menos 2, mais com menos, menos 3, mais com menos, menos 4. Então, o nosso S1 vai ser igual a... Devo 2, devo 3, devo 4. Estou devendo quanto aqui, ó. Então, devo 2, devo 3, devo 5. Devo 5, devo 4, devo 9. Então, menos 9, certo? Vamos, então, aqui, destacar a nossa resposta. Ah, tá. Peraí. Não prestei atenção nisso aqui, ó. Vocês têm que me avisar aqui, ó. Aqui não é menos 4, não, hein? Aqui é 4 positivo. Então, isso aqui muda. Peraí. Acabei colocando menos onde não tinha. Então, aqui é 4 positivo, certo? Vamos, então, fazer isso aqui. Isso aqui é 4 positivo. Então, aqui é mais 4. Então, aqui seria... S1 seria igual... Devo 2, devo 3, devo 5. Então, menos 5, mais 4. Então, vamos escrever aqui. Menos 5, mais 4. Pra gente não se perder. Então, o S1 vai ser igual... Devo 5. Pago 4. Fico o quê? Fico devendo 1. Então, estou devendo 1 aqui. Certo? Então, agora sim. Agora sim. Tronto. Agora vamos fazer o nosso S2. Então, o nosso S2 é o R1, que é menos 2, vezes o R2, que é menos 3, mais o R1, que é menos 2, que é menos 3, vezes o R3, que é 4. Então, o nosso S2 vai ser igual... Menos com menos é mais. Então, 2 vezes 3 é 6. Menos com mais é menos. Então, fica menos 8 aqui. Certo? 4 vezes 2 é 8. E esse sinal com esse menos, então, mais com menos é menos. Mais com menos é menos. Então, menos 8. Isso aqui, menos com mais é menos. 3 vezes 4 é 12. Então, é menos 12. E eu faço esse sinal aqui com esse. Então, mais com menos é menos 12. Então, fica o seguinte. Esse 2 vai ser igual... Devo 8, devo 12. Então, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Então, devo 8, devo 12. Estou devendo 20. E agora eu faço o seguinte. Devo 20, pago 6. Fico devendo o quê? 14. Então, eu devo 14. Bem, agora vamos, então, destacar essa nossa resposta. E a gente substitui. Faz a mesma coisa que foi feita no anterior. Certo? Que foi, agora está faltando o nosso S3. A gente vai fazer a mesma coisa que foi feita nos anteriores, né? Para o S3, que é multiplicar as aís. Então, eu vou fazer S3. Opa, eu faço a ver. De vez. A gente vai manter o padrão. Deixa eu só puxar aqui um pouco mais essa linha para fazer uma separação um pouco melhor. A gente tem uma separação aqui ao nosso S3. Aqui é o nosso S3. Então, aqui é o seguinte. R1, que vale menos 2, certo? Então, aqui é o R2, que vale menos 3. Vezes o R3, que vale 4. Então, aqui a gente vai fazer a nossa conta. Vai ficar menos com menos é mais. 2 vezes 3, 6, vezes 4. Então, S3 é igual a 0, vezes 4, é 24. Então, agora vamos destacar a nossa resposta. E por fim, vamos agora fazer o seguinte. O que a gente sabe é que X³ menos S1X² mais S2X menos S3. E por fim, tudo isso é igual a 0. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar o X³. Copiar o sinal de menos. E no lugar do S1, eu coloco... Aí agora, vou copiar o sinal de mais, que está aqui. No lugar do S2, eu coloco o número que encontrei. Fica menos. Peraí, esqueci também outra coisa aqui, ó. De copiar esse X² aqui, ó. Hoje, tu optou, hein? Vamos lá. Esqueci de copiar esse X². Deixa eu apagar aqui também, fazer esse 1 um pouco melhor. Vamos fazer aqui de novo um pouco melhor aqui. Então, vai ficar um sinal de menos. O S1 vale um negativo. Então, abro parênteses. X², eu copio novamente. Mais o S2 vale menos 14. Então, no lugar do S2, eu coloco o menos 14. Copio o X. Depois, copio o sinal de menos. O S3 vale 24. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, agora, eu faço o regra de sinais. A gente tem que fazer o regra aqui. O regra de sinais aqui. E tem o regra de sinais aqui. Então, vamos fazer essa regra de sinais. Ficando o seguinte. X³. Menos com menos é mais. Então, mais X². Não preciso copiar esse 1 aqui. Toda vez que eu não copio, esse 1 está aqui na frente. Mais com menos é menos. Então, menos 14X. Menos 24. Isso é igual a zero. Então, vamos destacar a nossa resposta aqui. Então, a nossa equação final ficou. X³. Mais X². Menos 14X. Menos 24. Então, se você ficou com uma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui. E fui.